E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre Pokémon TCG. Dessa vez eu vou falar sobre o novo pré-release de Pokémon, porque o Brasil vai passar a sediar os mesmos torneios que acontecem no mundo todo, entendeu? A gente não recebia antes um kit de pré-release e agora nós vamos receber. Eu vou tentar te explicar um pouco como que isso vai acontecer, quais vão ser as principais mudanças. Eu tive alguns problemas essa semana com o computador, tive que formatar, tive que perder tudo. Esse não é um vídeo meio que, né, que eu consideraria padrão aqui do canal, mas eu peguei e arrumei um assunto aqui para a gente gravar meio rápido, que eu não estava conseguindo fazer uma gravação e espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Mas, a princípio, na minha opinião, eu acho que é algo extremamente ótimo para a gente angariar, para a gente trazer novos jogadores do Pokémon TCG. Agora sim, eu não sinto meio que, sabe, agora você pode chamar seu amigo com vontade, entendeu? Ou, vamos começar a jogar Pokémon TCG? Bora! Vou te levar num evento ali de pré-lançamento, entendeu? Tipo, não vai ser você vai abrir 10 boosters e vai tirar só aquilo ali, se não vir nada eu vou te pedir desculpa e, bom, você não vai conseguir jogar, porque você tirou um Pokémon grande e não veio as evoluções dele, e aí você não vai conseguir fazer a linha evolutiva? Não, não vai ser dessa forma. Não sei ainda se todas as lojas vão arcar com o kit, porque, aparentemente, este evento de pré-lançamento, ele fica um pouco mais caro. O valor hoje do booster é R$6,50. O nosso pré-release que a gente está acostumado a jogar, ele custava R$65,00. Mas você ganhava 10 boosters, né, que já é o preço aí, mais uma carta promo, ganhava a carta promo e ainda ganhava ali, né, tipo, se você ficar bem colocado no torneio, ainda ganhava mais um pouco de boosters aí como premiação. Agora, as coisas vão funcionar um pouquinho diferentes. Lá fora, já se ganha apenas 4 boosters, não são 5 boosters mais. Então a gente também vai ganhar esses 8 boosters, que correspondem aos 4 boosters lá de fora, porém a gente inicia o torneio não só com as cartas que a gente vai abrir nesses 8 boosters, mas sim com 23 cartas da coleção. Não tem forma melhor do que ilustrar esse kit, por isso que eu estou aqui no Pokémon TCG Online, pra mostrar pra vocês literalmente o kit, porque eu acho que fica muito mais tranquilo. Vou vir aqui na minha coleção, eu vou ter aqui alguns pacotes, e eu tenho aqui o kit de pré-release, olha só, da última coleção, sua ilô 9. Eu tenho 4 pacotinhos, a gente vai ver uma simulação disso. Poxa, tio Sam, eu ganhava umas cartas promo dentro do meu pré-release, mas eu nunca conseguia pôr elas no online, no online elas são meio caras, não tinha... Pois é. Além agora do kit, você também vai ganhar o código promocional. Porém, o valor anunciado pela Copag desse novo pré-release é de R$75,00. Então você perde 2 boosters, ganha 23 cartas, ganha o código online, e, bom, a promo você já recebia, porém agora paga R$10,00 a mais, mas você tem um torneio um pouco mais sólido. Ele é um torneio agora um pouco mais tático, e eu particularmente gosto muito desse formato, porque você não tem aquele, poxa, todo mundo quem tem dinheiro ganha, já não é assim em Pokémon TCG, mas quem tem dinheiro tem um deck fechado. E você, se não tem o seu deck fechado, com as exatas 60 cartas que você queria, às vezes você vai jogar um torneio e você acaba sentindo que está um pouco desequilibrado. Mas agora o pré-lançamento não, todo mundo vai estar extremamente equilibrado, você vai poder fazer o seu teste. E aqui, cartas que não jogam no formato normal, elas têm um potencial enorme. Então algumas cartas que por uma energia deixam uma condição especial, já fica, entendeu? Já começa a ser um pouco mais balanciada, uma coisa que nunca veria jogo no formato construído normal, onde teria um torneio. Então aqui, as cartas passam a ser um pouco interessantes. E você joga um selado, porque só vale as cartas de sua Ilua 9. Por exemplo, na próxima coleção aqui, vai ser a sua Ilua 10, que vai ser no comecinho de maio esse lançamento. A Copag diz que na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, sairiam as lojas que vão ser beneficiadas, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, já tinha passado bastante do horário comercial, 7 horas aqui nesse momento, ainda não tinha soltado essas lojas. Mas, vamos entender. Dentro do pacote do pré-elise, vem um pacote com 23 cartas da expansão só Ilua União de Aliados, incluindo de uma 4 cartas promocionais. Por que esse torneio vai ficar mais tático? Esquece 2 boosters que você tirou. Lembra dos 8 boosters e você tinha que fazer um milagre com eles? Guarda esses 8 boosters aí, tá? Que você tirou. Agora vamos abrir um kitzinho desse daqui. Opa, abriu o kit dos Apidus. Então a minha promo seria os Apidus. Só que, olha só. Os Apidus, ele vai pra frente e causa um dano a mais. Aqui a gente tem, olha só, uma linha evolutiva. Então eu tenho 3 Blitzon e 2 Zebstrike. Eu já não preciso. Opa, tirei a Zebstrike, mas não tirei a Blitzon. Então eu não sei muito bem o que fazer. A Blitzon, ela bate 30 e se evoluiu esse turno, ela causa mais 90 de dano. Então já começa a combar um pouco mais os seus pokémons. Você já tem uma linha evolutiva e ela, por uma só de custo de energia, ela pode recuar aí e já chamar os seus Apidus pra frente de novo. Olha essa Emoga com custo de recuo gratuito. E ela ainda busca ali, né? Tipo assim, pokémons com chamego no baralho por uma energia elétrica que ela deixa o pokémon paralisado. Este deck, por esse comecinho aqui, ele já tem uma certa sinergia. Olha só, 2 Farfetch'ds pra você começar comprando cartas. Depois você teria um ataque que causa dano e ainda tira ferramentas do pokémon do oponente. Aqui você teria uma linha de evolução do B-Sharp. 3 e 2, sendo que o B-Sharp é aquele que se não tem dano ele causa 30 mais 90 de dano. Então aqui você tá com um baralho elétrico e metálico. Mas você não tá começando do zero. Você já tem as suas linhas evolutivas. E aqui no meio dessas cartas a gente tem, olha só, uma substituição, duas comunicações pokémon, uma Tatenlisa. Poxa, mas não abre trainer. Olha só, não abre trainer mesmo. Porque é meio complicado. Mas aqui vem as trainers dentro do seu kit. Então você tem um deck que agora tem apoiador. Você tem um deck que agora tem item. Então você começa a ter uma jogatina parecida com o deck inicial. Só que agora um pouco mais tática. Então aqui, olha, vira uma Jasmine, já que tem decks, né, já que tem pokémons metálicos aqui. Você tem a Tatenlisa pra embaralhar a mão. A Lilian se vira no turno 1. Você tem uma opção de dar mais dano e comprar mais cartas com o Professor Nogueira. Uma Cynthia pra ajudar aí no custo-benefício do Supra Release. Uma carta treinadora muito boa aí pra ajudar, né, no valor do deck em si. Duas cartas com recuo. Você tem um skate de fuga. Você tem uma substituição. Você tem, na verdade, a Tatenlisa também, a terceira carta de recuo. Você lembra que os ápidos ele bate de acordo se foi pra frente? Então as cartas treinadoras aqui estão ajudando os ápidos a jogar. Então aqui as cartas elas têm uma sinergia. O deck faz sentido junto com os seus oito. É isso o kit do pré-release. Vocês não concordam que o turno fica muito mais tático se você já começar com isso e depois abrir oito boosters? E aí cada um vai melhorando o seu deck. Acaba que o braço, a sua experiência e talvez a sua sorte de iniciante também ela seja muito mais válida do que no outro que é absolutamente sorte, né? Vamos dizer assim porque se você não abre nada se você não tem como dar resposta às vezes desse pré-release ele teve os tag team. Pô, quem abria tag team tinha super vantagem entendeu? Um GX aliados porque era um bichão grandão às vezes o cara enchia de energia. Eu mesmo fui um cara desse entendeu? No meu pré-release eu abri um Venossaur e um Snorlax. Cara, absurdo, sabe? Tipo, depois eu coloquei só energia no restante do deck. Eu não precisava de mais do que isso. São quatro prêmios no qual tinha um aliado meu e tem um outro ainda gigantão grandão ali brigando. Vamos lá que esse daqui é um dos modos que teria. Vamos abrir um outro pra gente ver as modalidades. Olha só. Agora aqui a gente tem a versão metálica com psíquico. Olha só. Volta a linha do B-Sharp que a gente já tinha visto ali uma 3-2. A gente tem uma linha de 3-2 Monkey. A gente tem uma linha de um Nidorina, um Farfetch'd e um Giraxi. Essa linha de um Nidorina é muito ruim, mas se você abrir uma Nidoqueen nos seus boosters você já consegue sair jogando. Ela é uma rara que não é holográfica. Aqui a gente já tem comunicação Pokémon, a gente tem ali mantém o Skate, Professor Nogueira, a gente tem um Locker. Aqui, na verdade, vem duas Cintias. Esse deck ele já fica um valor custo-benefício um pouco melhor. Fala que o Giraxi é a promo, né? De vir nessa coleção se falando do competitivo. O Charizard é o mais colecionável, mas o Giraxi era mais tática aí falando, né? Tipo, pro competitivo era mais cara juntamente com os hábitos que a gente abriu ali da outra vez. Então aqui, olha só, Ingo e Emmett da coleção nova. Aqui eu quero que vocês anotem esse detalhe. Aqui tem 5, 6 supporters, cara. 3 cartas treinadoras e o Giraxi ele busca as cartas treinadoras. Então aqui você vai conseguindo fazendo todo o seu rolê buscar as cartas treinadoras e você joga um pouco da responsabilidade pra essas cartas que já estão aqui. Inclusive o Muck deixa em condição especial e tudo mais pra complicar a vida ali do seu oponente. E aí você ainda joga o Upgrade com os seus outros os 8 boosters. Então, tá aqui uma demonstração do kit. Eu vou abrir mais um. Eu vou torcer pra abrir a mesma promo. Olha só, aconteceu o que eu queria. Abrimos os ápidos de novo. Tio Sun, você tá querendo me dizer que só tem 4 decks diferentes? Não. Lembra dos ápidos? Pois é, antes ele tava com a Zeb Strike, Emolga e o B-Sharp. Então a gente já tem essas linhas pré-estabelecidas, revolutivas e agora não. Esse deck aqui é de Zap, Zeb Strike, Emolga e os pokémons psíquicos. Então aqui a gente já tem o Mucky, aqui a gente já tem a Nidorina, aqui esse daqui já veio com duas Cintias, entendeu? Então cada um tem uma pegada. Aqui a gente já tirou o elétrico de novo, só que agora foi psíquico. Da outra vez foi elétrico com metálico e o outro que a gente pegou foi metálico com psíquico. Então eles vão variando, por mais que você tire a mesma promo, o deck que vem nesse kit ele é diferente. Então isso deixa o torneio muito versátil, cara, é diferente os decks que você vê em uma mesa ou outra ali. Claro que tem sempre uns melhorzinhos, olha só, agora a gente já abriu uma Nidoqueen. E a Nidoqueen veio o quê? Obviamente já veio. Opa, abriu uma Nidoqueen de pré-release. Que legal, o Pokémon estágio 2. Eu não abri nenhum Nidoranfeme e nenhuma Nidorina. Aqui no kit não. Onde vier a Nidoqueen automaticamente já vem essas outras cartas. Não tem risco de não vir, tá? Vai vir a linha evolutiva dela pra você poder jogar com ela. E ela é um Pokémon que como você tem chance de fazê-lo, ela busca as evoluções com a habilidade. Então você poderia fazer várias linhas dentro do seu deck de 1 em 1 e ter total confiança que você ia montar. Podia colocar só um básico, só um estágio 1, só um estágio 2. Aos poucos você ia montando os pokémons que você precisava a cada turno. Então é isso. Aqui a gente mostrou vários kits. O B-Sharp saiu em 3 deles, né? Então é um pokémon muito bom aqui no pré-release mesmo. Ele é raro, é difícil de tirar se você estivesse pegando ali os 10 boosters. Mas aqui dentro do seu kit você acaba já vindo aí com 2 deles, sabe? O B-Sharp é raro, o Mucky é raro e aqui a gente fica com a Nidoqueen como rara. Então você tem 5 cartas raras dentro do seu deck. Mais as 8 os 8 boosters que você vai abrir que pode vir até 8 raras também. Aumenta o seu número de raras, aumenta o seu número de pool. Na minha opinião fica bem mais interessante o pré-release. Ele fica aquele torninho gostoso, sabe? Porque eu gosto muito de jogar Professor's Cup que já é um formato randômico, entendeu? Já é um formato diferente para sair daquele padrão, sair daquela mesmice. E o evento de pré-lançamento na minha opinião é um evento que você tem que jogar para, cara, mudar um pouco seu visual do jogo, sabe? É divertido, você pode chamar seus amigos, é uma excelente porta para novatos agora, tá? Sensacional. Eu tive uma conversa com o responsável sobre produtos da Copag no International agora e eu falei que na minha opinião a mudança principal que tinha que ter no Pokémon do CG nesse momento é a gente teve a perda da Evolutions, acredito que no começo teve um pouco de chororô depois a gente viu que foi ótimo a gente ter as coleções lançadas de forma simultânea. Teve um chororô muito grande pela box do Zoroark GX até hoje as pessoas acham que deveria ter lançado não sei o motivo do porquê não lançou mas foi uma decisão deles mas eu estou muito feliz de que eles têm que gastar algumas cartas eles não conseguem trazer tudo de uma vez e das cartas que eles tinham na mão eles trouxeram o pré-release da forma correta com kit para a gente jogar com código promocional no online já traz o cara para jogar no Pokémon do Seja Online também entendeu? Então acho que é super completo muito feliz com isso e basicamente é isso se você estava em dúvida do que é esse kit cara do pré-release é basicamente isso que eu falei para vocês aqui nesse vídeo eu fiz esse vídeo sem roteiro nem nada normalmente eu gravo sem roteiro mas se ficar alguma dúvida fique à vontade para perguntar nesse vídeo eu te respondo o mais rápido possível tá bom? Gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aproveitei aqui que na minha conta eu acabo ganhando quatro de cada coisa e eu sempre ganho quatro kits de pré-release então resolvi gravar esse vídeo para vocês para explicar porque a próxima coleção nós já vamos ter esse kit então acho que fica muito bom para vocês se informarem um pouquinho mais ficou alguma dúvida? não esquece de colocar nos comentários quer dar uma forcinha foi uma semana meio tensa cara já explode o like já deixa o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas mais novatos para que mais pessoas se interesse pelo Pokémon tá bom? só deixa o seu like ficou alguma dúvida deixa nos comentários o que você achou do kit você acha que vai ser mais fera ou você acha que esses 10 reais a mais eles deixam muito difícil complica um pouco mais o evento para lançamento eu particularmente eu gostaria que a Copac tivesse trago o kit e mantido o valor dos 65 reais porque ela tira os dois boosters e troca esses dois boosters pelo kit mas está precisando cobrar 75 não sei o real o real motivo disso se precisava para mim seria muito melhor que ainda continuasse 65 ganhássemos o kit e perdêssemos dois boosters mas infelizmente está indo 75 mas faz um pouco de sentido estou ansioso pelo feedback de vocês saber o que vocês acharam disso e qual é a sua expectativa se você acha que agora a gente vai engarear uns novatos vamos ter um pré-release bacana também como os outros card games já tem aqui também no Brasil gente espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar tamo junto um vídeo um pouco diferente mas é isso aí espero que vocês tenham gostado valeu demais woo e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho